Olá, fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo e hoje galera tá aqui pra jogar Clash Royce Vamos começar, eu já abri um baú né, vamos abrir outro baú aqui E minhas cartas são assim, eu ainda sou iniciante né, mas é o jeito né, não é o problema não, eu ia falar o problema Ai gente, e ontem eu postei um monte de vídeo, se vocês não viram tá Vamos lá Ah, eu troco aqui, eu troco ó Tá indo até aqui Só tô indo até aqui Só tô indo até, tô indo até aqui Deixa eu te ajudar, amor Gente, tem que falar meio baixo porque as vezes eu falo assim Então vamos lá Ai eu tô sentindo que eu vou perder Ai 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 eu tô manhinho Eu tô sentindo O canal do Lúcio Eu tô sentindo Como é o canal do Lúcio Mostramos pra vocês Minha quantia Ai Pouco Pouco E Pouco 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 os dedos, pra você sair assim, curtinho ai, 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 ai E aí 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 vai aparecer um sininho, daí você clica e vai, aí depois você vai conseguir mandar, aí você, daí vai mandar um monte, um monte de vídeos pra vocês, tá? Então vamos lá. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostar, deixa o like e se inscreve no canal. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri